Mandou imolar em um cordeiro e marcar com seu sangue as ombreiras de todas as portas. Porque à noite ele passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogênitos. Mas quando ele vir o sangue sobre suas portas passará por vocês e a praga não entrará. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.